Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortazio e nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto muito importante, eu já faço isso faz um bom tempo, pelo menos 10 anos fazendo isso, recentemente eu tenho focado em aprender cada vez mais, como sempre, a gente sempre aprendendo, cada dia mais eternos aprendizes, não é certo? E a questão é a seguinte, eu acredito piamente que backlink é com certeza o supra sumo do SEO, Search Engine Optimization, otimização para os buscadores, porque o que acontece, quanto mais links você tem de volta para o teu site, é como se mais e mais pessoas estivessem indicando, referenciando o teu conteúdo, e aí o que acontece, é o seguinte, que você consegue mais autoridade, isso é extremamente importante para você ter o seu conteúdo bem posicionado, então o que eu queria falar hoje é de três ideias nada convencionais para você conseguir mais backlinks, inclusive talvez você possa se encaixar nessa vaga, eu estou buscando alguém para me ajudar... opa, tive que sair ali da direção do vento que estava ventando muito, então eu estou procurando alguém para me ajudar a conseguir mais links, então se você quiser aplicar para trabalhar junto comigo nesse sentido, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição para você entrar e preencher seus dados, beleza? Então vamos lá, a primeira ideia é a seguinte, você dar depoimentos, depoimentos para a empresa, você comprou algum produto, vai lá dar um depoimento para essa empresa, depoimento sobre um conteúdo que você leu e gostou, alguma coisa que realmente você se sinta bem, que você realmente gostou muito, e aí você simplesmente envia esse depoimento para as pessoas e gentilmente depois você pode mandar junto com o seu site também para que esse link seja natural e acredito que você possa conseguir alguns backlinks muito fortes, imagina você estar na home page de algum produto, alguma startup, então assim, é muito forte isso. A segunda ideia é a seguinte, você procurar por menções no seu nome ou no nome da sua marca no Google e você entrar em cada uma e vendo quais não tem link, olha só essa que interessante, e aí você simplesmente pede para que a pessoa link de volta para o seu site, então essa é uma estratégia muito simples, mas que tem um grande poder aí para você conseguir de fato mais e mais backlinks. E a terceira ideia é você mandar o seu site para sites que fazem feedback, então feedback em design, feedback na qualidade do código mesmo, etc. Isso pode gerar muito backlinks, links também de qualidade e é relativamente simples de você fazer. Então eu espero que você tenha gostado dessas três estratégias, se você quiser saber mais não esquece de deixar um comentário, deixa um gostei aí e não esquece também de assinar o canal se você ainda não assinou, e eu vou deixar mais duas estratégias para você aqui abaixo, que eu já falei a respeito, se você ainda não assistiu o vídeo que eu falei a respeito delas, e eu espero que você goste, então se você gostou, não esquece aí de deixar um sinal de vida, um grande abraço para você que eu estou cortado e falou! Tudo bom? Aqui é o Adão Cortázio e eu estou aqui agora... What is the name of the beach, Renan? What is the name of the beach, Renan? What is the name of the beach? King's Beach. King's Beach. E aí? O que eu quero falar hoje para você? Três qualidades que você precisa ter para ter um blog de sucesso. A gente veio aqui andando nesse caminho aqui.